Neste dia 9 de março, sábado, mais um dia de oração neste tempo da quaresma E hoje pedimos ao Senhor que nos fortaleça na luta contra a ganância desenfreada As pessoas que colocam o dinheiro, os bens e o trabalho no lugar de Deus E acabam sugando a sua vida inteira apenas por essas coisas que passam Por isso, é necessário sim, trabalhar, ter os nossos bens para a nossa sobrevivência Ajudar os outros, dar o legítimo emprego às pessoas Mas tudo isto com um espírito de desapego Sabendo que a nossa vida neste mundo passará e as coisas ficarão Mas é necessário que permaneça na nossa vida a luta em primeiro lugar pelas coisas de Deus Pelas realidades espirituais Que o Espírito Santo nos fortaleça e nos faça também estender a mão A todos aqueles que precisam de nossa ajuda e que também precisam se desapegar Façamos a nossa invocação da Ladainha do Preciosíssimo Sangue Sangue de Cristo Sangue do Filho Unigênito do Eterno Pai Salvai-nos Apresente as tuas intenções para este sábado do tempo da quaresma Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Sede sóbrios e vigilantes O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir Procurando a quem devorar Resistile firmes na fé Hoje me levanto com a poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé Professando a unidade do Criador de toda a criatura Hoje me levanto pela força do nascimento de Cristo e de seu batismo Pela força de sua crucificação e sepultamento Pela força de sua ressurreição e ascensão Pela força de sua descida para o julgamento dos mortos Hoje me levanto pela força do amor dos querubins Em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos Pela esperança da ressurreição e do prêmio Pelas orações dos patriarcas Pelas previsões dos profetas Pela pregação dos apóstolos Pela fé dos confessores Pela inocência das virgens santas Pelos atos dos bem-aventurados Hoje me levanto Que a força de Deus me dirija Que o poder de Deus me ampare Que a sabedoria de Deus me guie Que o olhar de Deus me vigie Que o ouvido de Deus me ouça Que a palavra de Deus me faça eloquente Que a mão de Deus me guarde Que o caminho de Deus me esteja à frente Que o escudo de Deus me proteja Que o exército de Deus me defenda Das armadilhas do demônio Das tentações do vício De todos os que me desejam mal Longe e perto de mim Agindo só ou em grupo Conclamo hoje tais forças a me protegerem Contra o mal Contra qualquer força cruel Que me ameace corpo e alma Contra a encantação de falsos profetas Contra as leis obscuras do paganismo Contra as leis falsas dos hereges Contra a arte da idolatria Contra feitiços de bruxas e magos Contra saberes que corrompem o corpo e a alma Hoje Cristo me guarde Contra veneno, contra fogo Contra afogamento, contra ferimento Para que eu possa receber e desfrutar a recompensa Cristo comigo Cristo à minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo embaixo de mim Cristo acima de mim Cristo à minha direita Cristo à minha esquerda Cristo ao me deitar Cristo ao me sentar Cristo ao me levantar Cristo no coração de todos A quem eu falar Cristo na boca de todos Os que me falarem Cristo em todos os olhos Que me virem Cristo em todos os ouvidos Que me ouvirem Levanta-se Deus Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria São Miguel Arcanjo E todas as milícias celestes Sejam dispersos os seus inimigos E fujam de sua face Todos os que o odeiam Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Nesta quaresma e todos os dias de nossa vida Livrai-nos do mal Porque vosso é o reino O poder e a glória para sempre Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós E por todos quantos não recorrem a vós Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja E por todos quantos são a vós Recomendados Amém Finalmente irmãos Fortalecei-vos no Senhor Pelo seu soberano poder Revesti-vos da armadura de Deus Para que possais resistir às ciladas do demônio Pois não é contra homens de carne e sangue Que temos de lutar Mas contra os principados e potestades Contra os príncipes deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Espalhadas nos ares Tomai portanto a armadura de Deus Para que possais resistir nos dias maus E manter-vos inabaláveis No cumprimento do vosso dever Ficai alerta A cintura Singidos com a verdade O corpo vestido com a couraça da justiça E os pés calçados de prontidão Para anunciar o evangelho da paz Sobretudo Embraçai o escudo da fé Com que possais apagar Todos os dardos inflamados do maligno Tomai enfim O capacete da salvação E a espada do Espírito Isto é A palavra de Deus Intensificai As vossas invocações e súplicas Orai em toda circunstância Pelo Espírito No qual perseverai Em intensa vigília De súplica Por todos os cristãos Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta quaresma Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Neste sábado da quaresma Fique na paz E na alegria Que vem de Jesus Amém 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 Amém